E aí pessoal, então vamos de gala hoje dia 22 de dezembro a 1h14 da tarde, 13h14 da tarde Tá, a gala que junto com as outras old coins começou a dar uma subidinha Hoje de manhã tinha dado, ontem no caso, tinha dado essa perninha aqui de 2%, hoje deu mais 1%, então totalizou aqui, tá totalizando aqui uns quase 4% De entre ontem e hoje, então a gente já começa a ver essa recuperação nas old coins, foi só o bitcoin dar uma recuperadinha Uma subidinha, voltar a subir, que as old coins vem junto Aqui no RCI a gente vê que ele tá a um preço de sobrevenda Então o ativo tá barato, pra quem quer entrar por preço, pra você comprar por preço, a gala tá barata Eu venho dizendo nas últimas semanas, desde o dia 2 de dezembro, que ela tá sobrevendida Então é um bom momento da gente entrar na gala Quem quer comprar pra hold, quem acredita no projeto e quer comprar a longo prazo, esse é um bom momento O RCI tá dando um pouquinho, ele converge, a linha azul vem pra cima, daí logo vai pra baixo de volta Ele tá assim, nessa lateralização aqui Mas eu creio que se o BTC continuar subindo, a médio prazo a gente já vai ter uma alta na gala Aqui no MACD a gente vê uma perca da tendência de baixa A gente vê aqui o MACD criando essa barriguinha aqui, diminuindo essa barriguinha E perdendo a intensidade da cor vermelha que indica a baixa Então, provavelmente, esperamos uma conversão pra próxima semana Se o BTC continuar subindo, é claro, né? Aqui, vamos ver a nuvem de Shimoku Ó, aqui, que tá bem interessante, tá? Aqui tá bem interessante A gente tá no gráfico diário E o gráfico diário ainda tá indicando que estamos numa tendência de queda e tal, né? Porém, ó, se a hora que o candle, né? Que o candle verde aqui, no diário, ficar acima da nuvem, né? Ficar dentro da nuvem aqui no primeiro, já é um bom sinal, tá? A hora que ele sair da nuvem, é o sinal de compra pra trader, né? É, agora vamos ver, eu não costumo ver em gráfico de hora, né? Eu vejo sempre no diário, porque a gente trabalha aqui com um holder, né? É, porém, aqui, vamos dar uma especulada E aqui vocês já vão ver, que interessante, ó É, no diário, a gente já tá em compra, tá? Por quê? Porque aqui na nuvem de Shimoku, eu digo, né? Porque a tendência tá começando a ficar Ainda não tá bem em compra, mas tá querendo ficar Porque a linha azul, a linha de conversão Tá acima um pouquinho, né? Até uma hora atrás tava em compra, eu tinha visto, né? Agora já tá meio arriscado, por quê? Porque a linha de conversão tá em cima da linha base, né? Dessa linha vermelha aqui, né? Porém, os candles já teve mais de dois candles acima da nuvem, né? E agora a nuvem começa a ficar verde Significa, é... Tem tendência de alta, tá? A gente vê que o volume de negociação tá alto, tá? Então, aqui tá um momento de briga, de briga grande, tá? A gente vê aqui no RCI, na hora, né? Que possivelmente ele vai subir Porque ele tá numa... Ele tá quase aqui, ó, sobrevendido Então, ele convergiu já, ó O azulzinho convergiu por cima do vermelho aqui A possibilidade é dele subir em curto prazo, tá? Vamos aumentar aqui, ó E o nosso... E o MACD também, tá? Tá perdendo essa tendência de queda Que foi esses últimos candles de queda aqui, né? Teve esse que recuperou Esse penúltimo que acabou em queda E agora tá... Deu um candle de uma hora, né? De alta Porém, a tendência é baixista aqui, né? Por causa da força desse candle aqui Que nos levou pra fora da nuvem Porém, agora voltamos dentro da nuvem Então, tá uma briga feia Aqui, né? A gente vê pela questão do volume E a gente vê por aqui, ó Sai da nuvem, retorna pra... Sai da nuvem pra baixo Retorna na nuvem pra cima, né? Retornando na nuvem pra cima O que a nuvem nos diz? Que se estiver acima é compra Se a linha de conversão, que é a linha azul Também estiver acima Como tava aqui, ó Acima da linha vermelha Também é compra É sinal de alta, tá? Então, na hora, tá uma briga, né? Ele vai pra baixo Converge, volta pra cima E... No... No diário Aí, a gente... É sempre interessante a gente ver Analisar em gráficos De tempos diferentes De times diferentes Pra gente entender o que tá acontecendo A curto, médio e longo prazo, tá? Então, assim, ó No diário a gente vê A gente vê por esses candles ali Né? Dos últimos dois dias Que acabou em alta Ainda tão abaixo da nuvem É... Porém, tá começando a perder essa... Essa... Tá tendo uma briga feia aqui, né? Nos gráficos de menor tempo Então, a gente vê que começa a perder Essa força É... Vendedora Essa tendência de baixa Então, eu espero É... Que no... Na próxima semana Né? A gente espera Uma possível reversão É... Tudo vai depender do Bitcoin Se o Bitcoin continuar subindo É... A gala Como outras É... Altcoins Também vão subir Mas ela tem uma... Uma força grande De compradora, tá? Esse suporte aqui É um suporte Muito forte Tá? Ela não tá passando É... Desse suporte E dificilmente Ela vai É... Baixar Desse suporte Se ela baixar Ela até pode Vim buscar Esse... Essa outra É... Margem aqui É... O que já não daria Um prejuízo De mais uns 15% Né? Mas eu... Eu creio que Esse cenário aqui É difícil, tá? Eu tô acreditando muito Na reversão aqui E a gente ir buscando Essa... Essa alta aqui É... Ainda Antes de janeiro, tá? Então Aqui nos daria Aqui, ó Uns 90% Tá? É... Aqui O cenário Mais otimista, tá? Mais otimista Assim O cenário Pé no chão É a gente Retornar Essa... Essa base Aqui Essa linha Aqui, ó Do 0,59 É... Onde o preço Também tava com Uma resistência Forte, tá? E até aqui Ele fica dentro Da nuvem, ó Até uns 20... Até uma projeção Futura dentro Da nuvem Aqui, ó É... Uns 26% Já pra quem quer fazer Um swing trade É... A gala Tá bem Promissora, tá? Então é isso Ficamos atentos Nos próximos dias Que vão ser cruciais Tanto pro Bitcoin Quanto pra Muitas altcoins Como a gala, tá? O Bitcoin subindo Ela sobe De certeza Beleza? Então é isso aí Pessoal Ainda vou fazer Descende Raca Illuvium Polis E Mana Hoje, tá? Se tiverem sugestão De análise Pode deixar Aqui nos comentários É isso aí E tamo junto